Música 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 O coração é de amor que mandou te dizer Mas nada vale doer Quando o azar de te encontrar A canção vem me seguir A canção é de amor que te faz feliz Pode escrever A lição de não só esquecer Vai ser mais certo Vai chegar e ninguém sabe cantar Canta aí Um abraço, um abraço E o bem Um beijo pra te tocar Vai de beijo Vai ser mais certo E o bem se me enganar O amor que o sol enche com vocês Dois de prazer na pera do mar Pode ser mais certo Eu nunca mais não Não faz assim Eu não vou suportar Eu não vou sufrir 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 A canção vem me seguir Eu não vou sufrir Tchau. Tchau. Tchau.